Música Começou na noite desta sexta-feira mais uma edição da barraca do Bixiga no SESI, zona leste de Manaus. Vão ser mais de 600 pizzas. É no ritmo da música italiana que esses pizzaiolos vão atendendo de mesa em mesa. Aqui a pizza não dura nem um minuto no forno e já sai assim, gostosa. Um minuto é para 600 pizzas de hoje. Desde 1984, que é a barraca do Bixiga, é realizada aqui no SESI Clube do Trabalhador. Tudo começou quando alguns amigos se reuniram para matar a saudade do bairro do Bixiga, em São Paulo. Começou aqui em casa, quando mudei para Manaus, em 1980. Eu fiz um forno além lá em casa, eu morava ali no Murici, atrás do fazendário. E fiz um evento e foram todos os funcionários da Sharp na época. A reunião de amigos deu certo e há 31 anos a festa acontece. Ao todo, são 90 pessoas envolvidas e todas voluntárias. O ano passado era a edição de 30 anos, então sempre tem uma motivação maior. Esse ano é de 31. Mas aí o que aconteceu é que o ano passado a gente bateu o recorde de pizza, arrecadação. A gente fez 300 mil reais, 600 pizzas. A agitação é assim, tudo para ficar pronto. São três fornos e oito pizzaiolos. E a meta é vender 600 pizzas nos dois dias de evento. A renda de todas essas pizzas é doada para a PAI. E em todos esses anos já foram arrecadados mais de 3 milhões de reais. A anfitriã da festa é ela, a pizza. A mais barata aqui é 50 reais. E todas nesse estilo, grandes e bem recheadas. É lógico que aqui a pizza é deliciosa, né? O único agradável. Comer uma pizza gostosa e ajudar o próximo, né? É nesse clima festivo que o evento é realizado até hoje e começa às 19 horas e com a entrada gratuita. Vixinha! 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 Na contramão da crise tem um mercado em crescimento aqui na capital. E são os homens os principais clientes. As barbearias se espalham pela cidade. Salão de beleza. Esse nome pode ser um terror para os homens. Felipe, por exemplo, é adepto da barba, mas nunca teve paciência de ir ao salão para cuidar. Hoje o universitário encontrou uma saída para esse problema. As novas barbearias. Ambientes masculinos no estilo mais moderno. Nos salões convencionais a gente não encontra isso. Não encontra mesa de sinuca, um povo bem mais concentrado, masculino, ali, futebol, um som bom. Esta barbearia, que no Parque 10, funciona há um mês. Aqui tem praticamente todos os passatempos que a maioria dos homens gosta. Um atrativo para os clientes. Mas segundo o proprietário, o lugar vai além. A gente tem manicure, a gente tem pedicure, tem hidratação no cabelo, própria tonalização, né? Para uma pessoa grisalha que quer fazer uma tonalização no cabelo, a gente consegue fazer. A gente faz hidratação de barba, das barbas mais longas que às vezes são ressecadas e precisam. Então a gente vai um pouquinho além. Quando o assunto é barbearia, vale a pena usar a criatividade na hora da decoração. Esta aqui, no bairro Cachoeirinha, decidiu misturar um pouco do estilo mexicano com os anos 70. Dentro desse serviço voltado para o público masculino, a gente teve a ideia de trazer, reviver as barbearias do século passado. As barbearias europeias que têm esse estilo. Saulo, o proprietário do local, diz que esse é um mercado em ascensão. Vem gente, na verdade, querendo passar pelo nosso procedimento, né? Das toalhinhas quentes, barbear com navalha, deitar numa cadeira ferrante, que é uma sensação nova para muita gente. Inclusive pessoas da própria época que chegam aqui e reencontram essas cadeiras. Falam, pô, na minha época eu cortava cabelo e fazia barba aí. O costume de fazer a barba vem perdendo força com o passar dos anos. Foi então que os empresários decidiram investir em decoração, modernização e, claro, a capacitação de profissionais. Mas o que realmente importa é o resultado final. A gente sempre tem o cuidado, o cuidado de higiene e tal, de sempre manter os nossos instrumentos, sempre são de primeira, esterilizados e tal. Todos os profissionais precisam ter realizado o curso profissionalizante. Hoje ele é oferecido na capital em centros de ensino especializados em estética. Cristiano largou o emprego que tinha em outro salão de beleza para seguir a carreira de barbeiro. E ele não se arrepende. Com essa oportunidade eu pude me dedicar mais ainda, né? Liberdade para trabalhar de uma forma super inovadora, inclusive na nossa cidade de Manaus, né? Que a gente não pode trabalhar em alguns salões, nós não podíamos trabalhar como a gente trabalha aqui. Seja por estética ou pela higiene, vale a pena cuidar e com estilo fica bem melhor. E você sabia que o câncer de mama pode atingir também cães e gatos? Pois é, e foi justamente para prevenir a doença nos animais que foi realizado hoje o Outubro Rosa Pet. Crica faz tratamento há cinco meses contra câncer de mama. Ela foi adotada por Alain e vai passar pela segunda cirurgia. Eu vim apenas tratando o tumor. É quando os professores descobriram que ela tinha tumor em todas as cadeias mamárias e optou-se para retirada de uma cadeia. São mais de 350 mil cães e gatos cadastrados pelo Centro de Controle de Zoonoses. O câncer de mama em animais tem aumentado aqui na capital e a principal causa é problema hormonal. Uma das formas de prevenção ao câncer de mama em animais é a castração precoce. Ou seja, quando eles ainda estão pequenos e no caso das fêmeas, antes do período do cio. O que reduz em até 99,5% a chance deles apresentarem um tumor na mama. E aqueles animais em que a gente está confirmando a presença de um nódulo, a gente está fazendo um exame de citologia aspirativa. Que é uma pré-avaliação para identificar o tipo de célula que está provocando aquele aumento de volume para identificar a possível origem desse tumor. Considerada como membro da família, Jade também faz tratamento contra câncer de mama. A gente sempre quando aparecia uma mão, um caroço na mama, fazia retirada. E esse não era o correto a se fazer. O que a gente sugere hoje? Que ela faça o exame citopatológico. A gente vai identificar que tipo de alteração que tem ali, se é realmente uma neoplasia ou apenas uma hiperplasia. E depois identificado e fazer as recomendações necessárias. Preocupados com a saúde dos animais, estes alunos de medicina veterinária ofereceram gratuitamente consultas, vacinas e medicamentos aos bichinhos de estimação. A ação faz parte do Outubro Rosa Pet. Mais de 173 cães e gatos foram atendidos neste sábado. Nossa campanha é de nível nacional, já aconteceu e ocorre em outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná. Ou seja, as principais capitais. E a ideia de trazer para o Amazonas é devido a incidência que nós temos alta de câncer de mama também nos animais. Este professor estava com medo e trouxe logo a Melissa para a consulta. E aqui na avaliação ficamos sabendo que a Melissa se encontra com o nódulo. Nós estamos aqui na fila da avaliação para ser diagnosticado qual é o procedimento que vai ser tomado. Mas foi apenas um susto. A Melissa só está gordinha. Ela vai ter que fazer uma dieta, mas valeu a pena porque o proprietário dela foi orientado sobre a importância de fazer a castração eletiva, a castração precoce. Você fica agora com o SBT Brasil. Até segunda. Legenda Adriana Zanotto